E aí galera, como é que vocês estão hoje? Bem-vindos a parte 30 do nosso detonado! E sim, eu estou feliz, porque essa vai ser uma parte que só vai ter combate, tá? Eu resolvi o negócio que eu tinha ficado de falar pra vocês a respeito de luck, tá? Eu vou falar já já, tem um lance aqui. Vocês entrando aqui no mapa, a primeira coisa que vocês vão querer fazer é vir aqui pra direita. Tá, então vamos lá. E aqui tem uma luta que tem alguns jeitos interessantes de resolver ela, tá? Primeiro, essa luta vai envolver esses lobos aqui, a gente vai ver eles, tá vendo eles? Eles têm a tendência de andar aqui pra cima, tá? E aqui tá cheio de mina. Conforme eles forem andando, as minas vão começar a acertar eles, ó. Pegou o primeiro, tá? Pegou o segundo, entendeu? Então eu recomendo vocês esperar um tempinho aqui embaixo. Então eu vou aproveitar esse tempo pra falar duas coisas pra vocês enquanto a gente monta o setup aqui. Primeira delas, vamos cavar isso daqui antes que eu esqueça. É, eu reparei já que eu tô esquecendo diversas vezes o loot nos episódios, tá? Às vezes eu volto pra buscar, às vezes não, tá certo? E é normal isso, tá, gente? Eu tô trabalhando em cima de pressão de tempo aqui pra eu ver de não ficar boring, tá? Então vamos fazer o level up enquanto os lobos vão passeando lá nas minas. Beleza. É, o que eu vou fazer aqui agora, gente, eu vou pegar a Surgeon nível 1 com todo mundo, tá certo? Eu tinha esquecido de fazer isso, era pra ter feito isso um nível atrás, tá? O motivo de eu estar fazendo isso eu já tinha explicado, mas eu vou explicar de novo. É o seguinte, se vocês cometerem algum erro no setup ou estiverem jogando uma dificuldade mais alta e aconteceu pior, vocês levarem um míssil na boca e tiver todo mundo amontoado, tá os lovinhos morrendo, é... E vocês perderem, sei lá, 4, 5 pessoas da parte de vocês, enquanto vocês tiverem pelo menos uma pessoa viva que tenha a Surgeon nível 1 e vocês tiverem Basic Trauma Kits no inventário de vocês, seja com quem for, tá? Vocês têm como reviver toda a parte de vocês, tá certo? Então eu recomendo demais pegar isso aqui, tá? Quem estiver jogando nas dificuldades mais altas, peguem até antes do que eu peguei aqui agora, tá certo? Vale a pena. O Taka vai pegar no próximo nível dele, que eu quero pegar esse Mechanical Repair agora. E a segunda coisa que eu quero falar pra vocês é isso aqui, ó. Se vocês olharem, quando eu subo o Strength do 9 pro 10 dele, ele ganha mais 3 de Base e Constitution e mais 1 de Constitution por nível. Ele tá no nível 20, tá? Então isso aí teria que ser mais 23 pontos de HP pra ele, certo? Então beleza, vamos fazer. Olha o número que tá aqui, tá marcando 250. Na hora que eu der Commit, fechar e abrir de novo os atributos dele, ó, ele tá com 272. Ele foi de 250 pra 272, que é exatamente os 22 pontos de diferença, tá certo? Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte. Independente do momento que vocês pegarem o atributo de Strength no jogo, ele é retroativo. Seria na mesma, dá na mesma de vocês pegarem ele no nível 1, tá? Aplausos pro pessoal do Exile que fez isso desse jeito, tá? Esse é o único jogo de RPG que eu conheço que isso é aplicado desse jeito. Parabéns pra eles, tá? Foi um detalhe muito importante que eles perceberam, vamos dizer assim. Então, por isso que no meu guia de Personais Supreme Jerk, eu recomendo começar com o Strength 1. E no nível 10, vocês pegaram o Strength 2, tá certo? É só por isso. Beleza. É, os lobos já devem estar todos mortos, tá? Dessa vez eu não vou esquecer de dar reload na Rose. O setup dessa luta aqui é o seguinte. Vocês vão colocar o Sniper de vocês aqui, vão colocar a Energy atrás dele, vão colocar o Shotgunner de vocês aqui do lado da pedra, vão colocar a Rose atrás da pedra, vão colocar o Ralf, o Ralf não, o Taka do lado do Shotgunner, e, cadê o Ralf? O Ralf aqui do lado da pedra. O líder a gente vai colocar numa posição central e agachar ele, tá? Essa aqui é o setup da luta. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar o Sniper, dar reload nele, vim com ele correndo até aqui em cima, e tentar, acho que nem vai precisar, vamos ver se o range vai dar, e pescar um desses lobinhos, tá? Vai dar pra fazer direto daqui, tá? Às vezes, eles correm todos e ficam todos aqui amontoados no minefield, tá? É bem aleatório isso. Na última vez que eu fiz a practice run, eles todos foram pro minefield, eles literalmente limparam o minefield pra mim, tá? Então é bem variável, não tem erro. É que agora a gente vai passar o turno de todo mundo até eles chegarem. O que vai acontecer? Geralmente dá pra fechar bastante deles com o shotgun, tá? Por isso que eu pus o shotgunner ali, vocês estão vendo que os lobinhos estão empilhando perto dele, já é proposital. Beleza, eu acho que vai dar pra fechar bastante. Eu vou pegar o Ralph e trazer aqui, dar um soco e voltar. Beleza. Agora com a Rose, eu vou tentar fechar esse cara aqui, tá? Vamos ver se a gente vai conseguir. Quem quiser usar Animal Whisper, tiver com a skill nível alto nesses lobos, ajuda também, tá? Eu não recomendo não, mas... Vai do gosto do cliente. Então eu vou dar uma facada nesse cara aqui. Vou tentar dar uma nesse daqui. E vou tirar o Taka do caminho pra facilitar a vida com a shotgun, tá? Eu vou pegar agora, colocar essa MG em ambush. Vou passar o turno da Energy. Vou pegar o shotgunner agora e ver. Eu, se eu mover aqui, eu gasto 4 AP, então não é o ideal. Vamos ver se a gente consegue pegar todos eles com a shotgun aqui. Não, não conseguimos, então a gente não vai ter jeito. Tem que mover ele pra cá. E vamos tentar agora, fechar todos os três com a shotgun. E é o mesmo esquema da granada, tá? Se eles ficarem rosinhas, é porque tá pegando com o contorno vermelho. Então aqui a gente tá pegando os três. Beleza, a gente acertou o tiro nos três, tá? Infelizmente, não matou nenhum deles. Todos ficaram com um pentelésimo de vida. Mas tem uma opção, tá? É o backup. O backup é o seguinte. O rato maldito foi onde não devia. Vamos ver se ele vai fazer o serviço pra gente. Não, não fez. O backup é vocês pegarem uma TNT com o líder de vocês. E tacar aqui de maneira que pegue os três, tá certo? É o que eu vou fazer agora. Beleza, fechamos a luta. Desenvolvimento perfeito. É, o barulho que vocês estão ouvindo sou eu me ajeitando na cadeira, tá? Então vamos lá. Trocar de arma, dar reload em todo mundo. Pegar o loot como sempre. Eu cavei já o item atrás. Deve ter cavado. Mas vamos ver. É, lobo drop o pior loot do jogo inteiro, tá? Peguei sim, beleza. Então agora a gente vai desarmar as minas. É, o giveaway dessas minas, gente. Vocês estão vendo essa mina aqui em particular? Ela, onde tá o mouse, ela já vem desarmada, tá? Então mesmo que os lobos não desarmem nenhuma delas pra vocês, o indicativo de onde tem o minefield é aquela mina desarmada ali, tá certo? Então vamos lá. É, a gente pegou só três minas com os lobos. Então vai ser hard mode. Agora é esse. Aliás, não vai não. Pera aí. Às vezes vai dar pra fazer outra coisa aqui. Que às vezes funciona também. Vamos fazer uma linha espartana aqui. É, o ideal aqui agora, gente, é... O que a gente vai tentar fazer é tentar pegar os sapos nas minas, tá? Então vamos lá. Vamos agachar os dois aqui. Agachar todo mundo que é ranged, no caso. E vamos tentar começar essa luta aqui. Pegar o sniper como padrão. Dar o tiro no primeiro sapo. Beleza, já matou direto. Vamos ver se vai ter alcance pra pegar o segundo. Aí aqui agora, gente, é o seguinte. Não tem range, então não tem problema. Nem vou precisar falar. Mas nesse caso especial, vocês iam querer acertar esse segundo sapo. Não o primeiro, tá? Se o sniper tivesse tiro. E o motivo disso vai ser isso aqui agora, ó. Com a energy e o shotgunner, eu quero acertar ambos. Por quê? O primeiro da coluna vai agir. Mover no range. Os dois vão atirar e matar ele. Se vocês derem tiro no primeiro e não no segundo com o sniper, vocês literalmente iam jogar a munição fora, tá certo? Então aqui agora, ó. É um pouco arriscado o que eu vou fazer e eu não vou fazer. Eu vou passar o turno. Vamos ver se a Rosie consegue acertar ele. Se ela der um critica, ele morre. Se a arma dela der jam, beleza. Tá? É, vou passar o turno com o Ralph. Vamos ver quanto que ele tem de HP. 42. Eu vou arriscar fechar ele com dois tiros de SMG. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Provavelmente não. Mas não está nada a tentar. É, para variar, ele ficou com 1 de HP. Ele está com bleeding. Ó, ele está com bleeding. Aí eu podia esperar o próximo turno do sniper. Só que como ele vai agir antes, não compensa. Porém, eu ainda tenho uma outra alternativa. Que seria deixar o nosso rato aqui e matar ele. Mas eu não vou confiar, tá? Eu vou fechar ele com um tiro de shotgun e acabar logo com isso aqui. Beleza. Tá certo? Então, tranquilo. É só fazer a linha. Essa luta aqui não é complicada. Tá? Vamos dar reload em todo mundo aqui rapidinho, antes que eu esqueça. E é o seguinte, gente. Sobre luck que eu falei para vocês que eu ia falar, tá? Reparem o tanto que revólver dá jam, tá? É normal isso de revólver. Por isso que eu prefiro pistola. Só que, infelizmente, a gente não tem uma opção boa de pistola. Até a gente chegar na segunda parte do jogo ou no Canyon of Titan. Então, tá. O que eu ia falar para vocês é o seguinte. O meu colega, ele fez o favor para mim de ler todo o código lá, tá? Inclusive, eu quero agradecer ele. Obrigado, Vinícius. Você ajudou para caramba o meu canal fazendo isso. E é o seguinte. O código do jogo que o cara postou lá é um código, aspas, incompleto, tá? Eu consegui fazer o feito de pisar em cima de uma mina que o corpo do sapo estava escondendo, tá? Então, continuando. Era um código meio incompleto. E ele falou o seguinte. Pelo que o cara postou lá, aparentemente luck não influencia mesmo o loot, tá? O jogo, ele escolhe o loot baseado em algumas tabelas pré-determinadas no jogo. Então, por exemplo, igual o sapo. O sapo sempre, 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 sempre. Fora o primeiro boss do jogo, o primeiro mini-boss, aquele sapo de Ranger Tower, vai cair ou um olho ou um olho e uma granada. Não interessa. Isso é a loot table do sapo. E segundo o código do cara, essa loot table não é afetada por luck. Porém, o Vinícius falou uma coisa importante. O código é muito mal feito, tá? E eu concordo com ele. Eu acho que ele, nossa, não tem comentário. É coisa de aluno de primeiro ano de faculdade que fez o código, sabe? O pessoal do Exile é o que me perdoe, mas... Se eles querem ganhar o meu respeito em código, eles façam um trem mais profissional da próxima vez, tá? Beleza, tem um item enterrado aqui. E, assim, o problema é que não tem... Tem um monte de função lá que tá escondida. E, assim, a gente não tem acesso a essas funções, entendeu? Tem só o nome dela lá. E muito bem, dentro de uma delas, pode estar embutido o uso do atributo luck. Então, infelizmente, não tem como saber com 100% de certeza, tá? Aparentemente, pelo que a gente teve acesso, não influencia mesmo, tá? Então, fica aí a dúvida pra vocês. Eu vou continuar usando luck porque eu acho o seguinte sobre luck. Luck é um atributo morto? Depende, entendeu? Eu acho que só o fato de luck aumentar a sua chance de sucesso em 10% em tudo que você faz, ela já é um atributo extremamente útil, tá? Essa luta aqui, gente, é um inferno o setup dela, tá? Então, a gente vai tentar fazer de um jeito meio português aqui a coisa. É o seguinte, a gente vai pegar a Energy. O giveaway de vocês, eu vou pôr a linha, tá? Nesse arbusto aqui. Vocês vão querer setar os personagens de vocês, se o jogo colaborar, mais ou menos perto dele, tá? Não tem muita precisão aqui em como fazer isso, não, tá? Separem a Energy e o Shotgun um do outro, tá? Isso ajuda um pouco, porque se eles colarem um em outro, vocês vão ter pão de correr. O Taka e o Ralph, eu vou querer colocá-los mais pra frente nessa luta, tá? Bem na linha do arbusto. A Rose, eu vou colocar aqui entre os dois, tá? Já agachar todo mundo aqui, tá? Só pra garantir. E faltou o líder. O líder, eu vou colocar colado na bunda da Rose aqui, tá? Vai ficar vidhando a bundinha dela. Aí é o seguinte, a gente vai pegar o nosso sniper. Deixa eu ver se eu dei reload na Rose, que é importante nessa luta, tá? Não esqueçam de dar reload. Aí é o seguinte, a gente vai trazer o sniper até aqui do lado. E vamos ver se a gente consegue ver o patrol desse cara aqui. Tem um cara que faz patrol aqui atrás e aqui na frente. Esse cara aqui, ó, tá vendo? Ele acabou de passar ali por trás. O que a gente vai querer fazer é esperar ele chegar. Na hora que ele chegar, a gente vai ver a chance de hit e ver o que a gente vai fazer, tá? Tá vendo? 64 não compensa da Red Shot. Então eu vou tentar dar um tiro comum nele. Acertamos, beleza. E aqui é o seguinte, ó. Eu recomendo pra vocês nem perder o tempo dando o segundo tiro. Primeiro porque vocês não vão ter chance de matar. E segundo porque o sniper de vocês vai ficar muito próximo dos inimigos se vocês fizeram isso, tá? Então não façam isso. Corram com ele pra cá, tá? A energy já tá agachada. A gente vai acertar a ambush com ela e com o shotgunner. E vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui. Erramos o tiro no gunner, no pistoleiro. Pegamos o friendly fire no sniper. Já começou bem a luta. E é o que eu falei. Eu vi, tá? Que o sniper ficou na posição errada. Mas eu quis arriscar, tá? Geralmente isso não acontece porque a chance ali de hit não é tão baixa. A gente vai levar bastante dano nessa luta por conta disso, tá? Não podia ter errado aquele ambush ali. Mas vamos ver. Às vezes a gente consegue fazer algumas coisas míticas aqui. Tipo, tacar uma granada esperta, alguma coisa assim, tá? Beleza. Esses dois caras tem 80 de vida. O taca aqui agora, a gente vai usar uma granada, tá? Essa luta é uma das exceções. Se vocês tiverem a opção de pegar dois alvos que tem 80 de HP com uma granada, peguem. Tá? Vale a pena. É o que eu te falei. Essa luta não tem como. Ela é muito complicada. Já tiramos dois inimigos da jogada. Beleza. Eu vou tirar o taca do line of sight aqui. Só pra não piorar as coisas. E aqui agora é o seguinte. O Ralph, eu vou arriscar usar a heavy weapon dele, tá? Eu vou agachar ele aqui e atirar nesse cara que tem 74. Pra variar, claro, o heavy weapons, né? O que eu falei sobre heavy weapons, hein, gente? Vocês lembram? Dá muito de anda, lembra? Não. É por isso que eu nunca falo pra vocês colocar heavy weapons como arma primária, tá? Nunca façam isso. Beleza? O cara ficou com 31 de vida. Aí é o seguinte, ó. Eu tenho algumas opções aqui agora. Esse cara não vai morrer com um tiro de sniper. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou trazer ele pra cá. Agachar. Tá? Pegar o sniper rifle e tentar acertar esse cara. Eu sei que a chance é baixa porque tá com debuff, mas não tem muito o que fazer ali, tá? Se eu atirar aqui, ó. Eu tenho risco de pegar o Ralph. O shotgunner vai agir deprôs e não tem. Então não compensa, tá? Eu vou tentar fechar esse cara aqui em cima. Também tava no line of sight, no line of fire do sniper, mas eu falei, eu tive que correr o risco, tá? Não deu muito certo. O local que eu parei com o sniper não foi dos melhores, tá? Agora o rato vai servir de bucha pra gente contra esse cara, tá? Provavelmente ele vai fuzilar o rato e dar pra gente a chance de não levar dano nenhum. Então beleza, ele correu lá pra trás. Ele ter feito isso significa o seguinte, ele vai atirar no rato e matar ele, tá? Não tem o que fazer. Então o que a gente vai querer fazer agora é aproveitar a situação, tirar o pessoal aqui do local e setar ambush com os dois aqui, tá? Eu vou aproveitar e já tirar o taca do line of sight também, tá? Tirar o Ralph do line of fire pra ele não levar um tiro na luta. E a Rose aqui eu vou setar ambush com ela, tá? Continua insetando o ambush. E agora a gente vai esperar ele tomar o turno dele, matar o rato. Ou o rato matar ele, tá bom. Beleza. Ele moveu, a gente já vai tentar pegar ele no ambush ali. Deu certo o tiro do sniper. Passar o turno com todo mundo aqui. Já dá um jam na arma do Ralph. Vou passar já o turno da Rose porque não vai precisar mais usar ela. Vou setar outro ambush com o sniper. E setar ambush com esses dois. Como eu falei, o rato ia morrer, já era de esperar. Beleza, o sniper fechou ele, tá? Fora o friendly fire que eu dei, isso é o desenvolvimento ideal da luta, tá? Então vocês tomem cuidado pra não fazer isso, tá? Não colocar o sniper de vocês na linha de fogo igual eu fiz, tá? Aquilo ali foi um erro bem banal meu. E se fosse na Supreme Jerk, ia ter me custado o personagem no chão, tá certo? Então agora a gente vai curar ele. É o segundo medkit que eu tô usando no playthrough inteiro. Eu vou usar um medkit maior aqui pra encher todo o HP dele. Porque ele levou um crítico de 72. Beleza, tá bom assim, já é suficiente. Agora a gente vai vir aqui e pegar todo o loot. Eu não me preocupei em fazer o grind das HK's pra pegar os long barrels, porque eu sabia que a gente ia pegar muitas delas aqui, tá? Então vocês não esquenta a cabeça. Tem item enterrado pra tudo quanto é lado nessa parte do mapa, tá gente? Principalmente nos campos aqui, onde a gente vai fazer as batalhas. Pegamos uma pipe, sempre bem-vindo, tá? Eu não lembro se aí tinha arma tier 2 ou não, tá? Fixa, mas independente. Pegamos a pipe. A caixa acho que tinha trap? Não, não tinha. Abri ela. Pegamos mais um medkit. Tá? Porque a gente já não tem bastante. Aqui, ó, é onde vocês vão pegar o drop de item daquele carinha da loja, tá? O Holiday Store Supplies. Lembra que eu falei pra vocês que os Rail Chiefs tinham roubado os suprimentos dele? É aqui que vocês pegam, tá certo? Agora, se a gente for lá entregar pra ele, ele vai dar um desconto. Se a minha memória não falha, é de 40% pra gente, tá? Então agora é a hora de quem quiser vender as coisas, voltar lá, já entregar pra ele e vender tudo pra lá, tá? Eu voltei pra Ranger City, pra mostrar pra vocês a quest, né, em primeiro lugar. E porque eu queria também guardar o dinheiro dele pra comprar as coisas aqui agora, tá? Ele não tem muito dinheiro, mas se vocês estiverem precisando de comprar suprimentos médicos, munição, essas coisas que ele vende, tá? Ele é o melhor vendor do jogo pra vocês fazerem isso, tá? Ele é o que vai vender mais barato pra vocês os itens, certo? Então vamos continuar aqui abrindo os cofres, tá? Chance sempre 100%, olha, a gente tá com o nível de skill ideal. Eu vou esquecer de pegar isso aqui, eu tenho certeza. Cofre inútil. Só porque eu falei no meu tutorial que os cofres com o Electronic Lock eram os que davam o melhor drop do jogo. O jogo tá me trolando feio, tá? E eu não sei se eu falei isso já, gente, no episódio passado, ou se eu falei em uma training run minha e depois eu deletei o vídeo, tá? Eu vou falar isso de novo. O Amberforth é o único pet do jogo que não tem o círculo verde em volta dele. Isso quer dizer que ele não é considerado o alvo pros NPCs, tá? O único jeito de vocês perderem o Amberforth é se ele levar um... Como é que eu falo? É... Uma explosão de dano de área, tá certo? Então, ele é um pet que compensa ter, tá? E como eu falei, não precisa nem de pegar a skill de Animal Whisper pra ter ele, tá? Ele já tá na Rose, que na minha opinião é o melhor personagem pra vocês colocarem ele. A gente pegou de novo aquela Shine Ranger Stark da mais um de hard S, tá? Então já é a segunda que eu tô pegando. Vou pegar aqui a munição com todo mundo. E é o seguinte, gente, é... Eu podia parar o vídeo por aqui que já deu tempo. Eu vou fazer diferente, tá? Em respeito a vocês, assim, que estão acompanhando o tutorial, tá? Eu tô... Esse vídeo aqui eu enrolei muito, explicando muita coisa e tudo. Eu vou deixar o vídeo mais longo e eu vou fazer o próximo combate também, tá certo? Então fica um bônusinho aí pra vocês de duração, tá? O próximo combate agora, gente, o que vocês vão querer fazer é trazer os NPCs de vocês aqui pra trás. Esse carro aqui é mais ou menos o guia. A linha dele é esse arbusto, tá certo? Então a gente vai posicionar agora os personagens da gente de acordo com esse arbusto, tá? Vamos colocar a Energy aqui, colocar o Shotgun do lado dela com espaço entre os dois. A Rose aqui do lado. O Taka um pouquinho mais pra frente. O Ralph um pouquinho mais pra frente. O Leader, como sempre, numa posição mais ou menos central. Vamos agachar os três aqui. A gente vai pegar o nosso Sniper. E agora vocês vão ter que tomar muito cuidado, tá? Tem um Minefield aqui na frente. E pra fazer isso, pra ver onde ele tá, eu vou trazer a Rose até eu detectar ele. Ó, viu? Tá? É o local que ele tá explotado. Eu fiz isso só pra não correr o risco de pegar o Sniper e passar por cima desse Minefield, tá? Então a gente vai trazer o Sniper pra cá, tá? Esse Minefield é um pouquinho tricky de passar por ele. Vamos ver se a gente já vai ter visão em alguém aqui. Não, não vai. Não tem problema, tá? Então a gente vai passar pelo meio dessas duas minas e vir reto. Tá? Isso faz vocês evitarem as minas. Vocês vão querer começar a luta dando um tiro nesse Hail Nomad Gunner. Errou, não tem problema. Ele não viu a gente, tá? Dem reload antes. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Bateu no carro, não tem problema, tá? É que agora a gente vai querer voltar, tá? Mesma coisa, passem entre as duas minas andando, não tem problema, tá? E agora vocês voltem correndo até aqui atrás. O motivo de eu estar fazendo essa luta aqui atrás, de novo, tá? Vou passar o turno com eles aqui, pra não dar, quando você levar a frente, ele fire de novo, tá? É, o motivo de eu estar fazendo essa luta aqui atrás, é de novo, tá? É pra tirar eles de cover. Eles tem cover pra tudo quanto é lado ali e a gente não. Então não compensa, tá certo? A gente fecha ele com o taca. O Ralph aqui, eu vou trocar a arma dele e passar o turno dele, pra ele ganhar mais AP, tá? A Rose, eu vou trazer ela, vou trazer ela aqui mais pra frente um pouquinho, tá? Você tá ambushed com ela. O Sniper, eu vou trazer ele aqui pra trás, pra tirar ele da linha de fogo, agachar ele e passar o turno dele, tá? E aqui agora eu vou passar o turno do pessoal e esperar os inimigos ver se eles vão reagir, tá? Um mais um reagiu. E outra, essa tática, gente, de puxar eles pra fora da zona de combate, isso aqui ajuda muito a dividir o grupo deles, tá? Porque nem todos vão dar charge em vocês, certo? Trocar pra SMG, ó, apesar dele tá na linha de fogo, a chance é 100% de hit, então não vai acertar ninguém, tá? Sempre que a chance for 100%, vocês podem atirar mesmo com o Line of Sight, ou Line of Fire. Deixar ele aqui, passar o turno dele, passar o turno dela. Provavelmente agora a gente vai ter que ir atrás deles, tá? É, vamos. Quando acontecer isso, for o turno deles e eles não fizerem nada, tá? É porque eles não explotaram a parte de vocês, vocês estão fora do alcance de detecção. Então agora a gente vai ter que avançar em cima deles. Tem mais uma mina aqui nesse canto, tá? Por isso que eu tô parando ali. Eu vou pegar o Taka agora, vou chegar ali perto da mina. Vamos ver se ele precisa de 2 AP, vai dar pra der defuse. Já vou dar desarme numa aqui. Beleza, já tiramos uma do caminho. Trazer o Ralf aqui também. Agora a gente vai avançando, tá? Enquanto a gente não chegar no view range de alguém, eles vão simplesmente ignorar a gente, tá? Não se preocupe. Achei a terceira mina, agora pode avançar mais um pouco. Beleza, vamos trazer o líder junto também, tá? Não vai ser importante. Vamos vendo. Beleza, olha, ele spotou a gente, já começou a avançar, tá? O outro spotou também, perfeito. Então vai ser fácil a luta, tá? Os dois estão com armas milis. Então o que a gente vai querer fazer aqui agora é já agachar o pessoal, tá? Setar ambush com os três. Vamos lá. Vamos lá. A Rose vai ser fuzilada no Friendly Fire, tem certeza. Ou não. Beleza. É, eu vou trazer o Taka aqui e tentar fechar esse cara com melee. Deu certo. Um AP não adianta, já tirar ele do Line of Sight. Pra não atrapalhar. O Ralph não tem alcance pra chegar lá, então ele vai ficar pra trás. Tirar a Rose do caminho pra ela não levar a Friendly Fire. Agachar ela e dar um tiro com ela já nele. Chegou, não tem problema. Agora aqui, ó. Esses caras tem dois de armor. Vamos ver se a SMG tem range. Tem. Vou dar um tiro com a SMG. Provavelmente a gente não vai conseguir matar ele. Vamos ver se a gente dá sorte e pega um crítico com ela ou não. Não. Eu vou riscar dar um Burst Fight aqui, tá? A chance é 56. Beleza. A gente pegou dois tiros e matou ele. Perfeito, tá? É, esse é o desenvolvimento ideal dessa luta, tá certo? Antes de pegar o loot, já tragam o Taka e desarmem essas duas minas. Antes que vocês façam a besteira de passar por cima delas, igual eu fiz ali atrás com a Rose. Beleza. Beleza. Então, gente, essa tática que eu tô mostrando aqui pra vocês de fazer a luta lá atrás, tá? Eu gosto de chamar ela de dividir e conquistar, tá? Tipo, é referência gringo, assim. Eu sei disso. E o motivo de eu usar tanto essa tática, tá? É que isso aqui é o jeito mais fácil de fazer, tá? Infelizmente, os developers do jogo não deram pra gente opções ideais de combate. Então, a gente tem que expoitar um pouco a inteligência artificial burra do jogo, tá certo? É, eu vou desmontar os rifles aqui, é um câmera, pra ver se a gente pega um long barrel. O ideal seria, se pegar dois aqui, beleza, tá? A gente resolveu o nosso problema, ó, pegamos um. E o motivo disso é que eu quero colocar um em cada M16, beleza, tá? Então, de novo, lembra que eu falei que eu não fiz o grind? Já foi de propósito, porque eu esperava pegar os long barrels aqui, ó. A gente pegou três long barrels, tá? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar a arma do sniper, passar pro líder. O sniper, não, desculpa, do shotgun, passar pro líder. A arma da energy passar pro líder. E a gente vai colocar esses long barrels nessas M16, tá? O long barrel, gente, além dele aumentar o alcance da arma de 27 pra 33 metros, tá? Que faz o M16 virar praticamente um sniper rifle, ele aumenta a chance de hit da arma também, tá? Então, vai ficar mais, vamos pôr assim, útil pra gente poder dar burst fire, tentar, de vez em quando, dar um headshot ou outro, tá? A chance que aumenta é pouca, mas já ajuda, tá certo? Então, beleza, agora o shotgunner tem 94% de chance de hit, e a energy também, tá? Então, a arma tá bem pesada o mod dela, tá? Ele tá com o Sturge Mag, o Small Scope, que eu vou querer trocar pro High Powered Scope. Já tá com Under Barrel Flashlight e já tá com Long Barrel, tá? Então, agora a gente, pra pegar as armas nossas aqui do nosso cara, também estão já com esses mesmos mods, tá? Na SMG, eu opto por pegar High Capacity Mags, tá? Porque ela gasta muita munição. E é isso. Então, vamos pegar aqui agora, já desmontar já esse... Desculpa, pegar o resto do loot aqui, ver se a gente consegue pegar mais uma pistola. Falou, a gente já pegou. Não, a gente já pegou. Então, a gente pegou uma pistola, vou desmontar ela também. Vamos ver se a gente já pega um High Powered Scope. Pegamos, tá? Então, o que agora é o seguinte, ó. Como a energy usa bem mais o rifle do que o shotgunner, eu vou optar por colocar nela, tá? Pra tirar o mod, é só vocês clicarem no Remove aqui, tá? A chance é 100%, então a gente não vai perder mod com o nível de Weapons Mythic que a gente tá. E já vamos colocar o High Powered Scope aqui, tá? Essa M16 já tá com os melhores mods possíveis de Arizona, tá certo? Então, é isso aqui os status dela. Ela vai ter 33% de chance to hit. Deixa eu pôr ela na energy, que com o weapon nível 6 vocês já vão poder ver o que vocês vão ter aí, tá? Ó, ela vai ter 94 chance to hit. Nenhuma chance de dar gem. 25% de chance de crítico. Mais os 3% do Anjo Bowl, que não tão procados lá, tá? Eu não sei se ele já considera... Deixa eu olhar aqui, ó. É, ó, tá vendo? Aqui na tab ele mostra 28, tá? Esse 28 é por causa dos 3 do Anjo Bowl. E tem 37 metros de range, tá? Isso aqui é um sniper rifle em forma de assalto, tá certo? É uma das melhores armas do jogo, tá? O M16. A gente vai usar ele muito. Vamos vir aqui pegar todo o loot. Ó, pra variar mais um alarme. E de novo, modo cavalo, que é o desfile de 7 de setembro, tá? Alarme desarme é uma skill inútil, não adianta, tá? Quem falar pra vocês o contrário tá enganando vocês, tá? Não acreditem nessa pessoa, porque ele é um menino do mal. Ó, cofre com tumbler, vamos abrir ele. Eu espero que não esteja ficando muito alto o barulho desse alarme. Pelo menos pra mim tá baixinho. Deve estar aí pra vocês também, eu espero. Pegar o loot dessas duas caixas. Uma delas tem trap, então bem cuidado. Eu acho que a chance de desarme é 100%. É 100%, tá? Esse challenge aí é nível baixinho. É outra coisa, gente. Luck também não influencia esses challenges, tá? Isso eu tenho certeza absoluta. É uma tabela fixa do jogo. Pegamos uma trinket que a gente já tem. E independente do que vocês fizerem com o personagem de vocês, é tudo fixo, tá? Então esse detonado em termos de skill level que vocês precisam pra cada setor do jogo é perfeitamente 100% confiável, tá? Isso não muda. Vai ter duas coisas enterradas aqui nesse canto. Uma, duas. Vou pegar elas. E a gente vai acabar o tutorial por aqui, tá? O episódio. Eu queria aproveitar esse episódio também, gente, que a gente acabou de fechar um mês de canal, tá? E os dados do meu canal foram 1100 e alguma coisa views. E eu queria agradecer demais a vocês, tá? Eu tô muito feliz com isso. Eu nunca imaginei que esse canal ia ter tanta visualização em tão pouco tempo, tá? Eu ganhei 14 inscritos novos por conta dessa playlist, tá? Parece pouco, mas, poxa, um canal que começou há um mês é muita coisa isso, tá? Vocês estão sendo super legais comigo. Eu falei, eu tive que pedir uma semana aí pra continuar o detonado porque eu perdi o save. Ninguém reclamou, pelo contrário. Todo mundo deu super apoio. Eu tenho um orgulho desgramado de falar que o meu canal é o único canal que não tem um dislike no vídeo inteiro, tá? Esse merking, gente, também é um item que até hoje eu não descobri pra que que serve e se é que serve pra alguma coisa, tá? O único lugar do jogo que ele dropa é aqui. Então, eu queria agradecer a vocês, tá? Obrigado de verdade, tá? Pelo todo o apoio que vocês estão dando. Então, pra mostrar no mapa, o caminho que a gente fez foi até aqui e agora a gente tá descendo aqui, tá certo? A gente vai acabar de limpar essa parte. O campo dos caras tá aqui. E esse local aqui, o jeito de fazer ele é vir por aqui, tá? Não aqui por baixo. Então, amanhã eu faço esse episódio. E obrigado por ter assistido, tá? Se você gostou, dê um like. Eu queria falar outra coisa também. Quem tá procurando a playlist, porque já me pediram isso, quando você começa o vídeo meu, aqui no canto, nesse canto aqui do vídeo, onde tá as skills, vai aparecer uma tabzinha, tá? Essa tabzinha é só clicar nela que ele já joga direto na playlist pra vocês. Quem tá clicando nos meus uploads, ele tá pondo os episódios de trás pra frente, porque lá não tem o que eu fazer. É na ordem que eu coloco os vídeos. Entendeu? Então, vai mesmo ficar de trás pra frente. Na playlist tá tudo certinho, tudo por ordem, tá? Eu tô tomando cuidado com isso. E se vocês estiverem vendo algum vídeo meu que tá privado, é porque eu tô upando os vídeos no YouTube antes de publicar eles pra vocês, tá? Então, todo dia, às 8 horas da noite, é um vídeo novo. É a regra que a gente combinou. Tá certo? Então, obrigado por terem assistido, tá? E até a próxima. Tchau.